Oi gente, bom dia pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, esse vídeo eu vou começar agora diferente, pedindo a vocês que se inscreva no canal, que você não se inscreveu ainda. Deixa seu like também pra ajudar pro YouTube entender que o vídeo é bom e mandar pra mais pessoas. E se você já é inscrito, muito obrigada a você, entendeu? Mas deixa seu like aí pra me ajudar, tá? Gente, hoje o vídeo vai ser de provador, entendeu? Eu vou fazer umas fotos no Instagram, tem um tempinho que eu não tô fazendo mais, entendeu? Tava meio desanimada, mas aí eu resolvi voltar a fazer fotos. Perdi alguns quilos, eu pedi uns 4 quilos. Não tô fazendo dieta, eu só tirei a janta, entendeu? Porque meu colesterol tava muito alto e eu resolvi dar uma melhorada na alimentação também, entendeu? E consegui perder 4 quilos aí. Vou fazer o trocador hoje pra vocês verem. Vou mostrar aqui, eu separei algumas peças. Deixa eu virar a câmera. Ai, olha aqui ó, essa saia é tão longa. Aí, como eu sou baixinha, ela... Só pra tecer demais pra baixo, entendeu? Aí eu coloquei com essa blusinha aqui, ó. É uma regatinha, entendeu? Bem fresquinha. Fica super bonito, entendeu? Já que a saia é bem longa, colocar uma blusinha mais soltinha em cima, entendeu? Ó. E ela é muito bonita, a estampa dela também. Achei perfeita. Aí eu vou fazer fotos agora, entendeu? Pra mostrar esse look. Eu tava vendo o vídeo da professora Aili, ela comentando, entendeu? Se a gente não divulgar os produtos, entendeu? Fica difícil pra vender. E é pura verdade. Se você tem um produto na loja, você fica com vergonha às vezes de fazer uma foto ou de divulgar esse produto, você acaba não vendendo, entendeu? E a sua concorrência acaba saindo na frente mostrando os produtos. Então, bora lá, perdi a vergonha. Antigamente eu tinha vergonha de fazer o trocador. Agora eu perdi, não sei nem onde eu deixei ela. Gente, eu vou parar um pouquinho aqui pra mim fazer a foto e volto pra mostrar pra vocês mais peças. Ó essa daqui, ó. Vou vestir essa daqui também. Olha que linda. Vou ver uma blusinha que combina. Acho que talvez uma preta, né? Preta, uma berginha. Vou ver qual que vai ficar mais bonitinha e mostro pra vocês. Depois eu vou deixar as fotos pra vocês verem também, tá bom? Ah, gente. Vou mostrar pra vocês umas goiabas que eu trouxe lá da minha casa. Essa aqui é minha garrafinha de água. Eu tô tomando água bastante. Graças a Deus, até meus rir melhorou. Ó, essa daqui é do pé de uma branca. Só pra vocês terem ideia. Tamanho normal de uma goiaba, né? Essa daqui, ela tá beirando uma água que escorre da pia. Olha o tamanho que deu essa goiaba. A diferença. De um pé normal, entendeu? E essa daqui que tá beirando a água. A água da pia escorre e vai pro pé dela. E ela cresceu pra caramba. Muito mais. Essa aqui é vermelha, essa aqui é branca. Olha essa outra aqui também, ó. Que é do mesmo pé. Deu umas goiabas gigantes. Gente, e é docinha, docinha. E o pé dela tá no rego da pia, onde escorre a água da pia. Acho que é por isso que ela cresceu mais do que essas outras que tá mais longe da água, entendeu? Ó. Meu pai falou que ela pesa 150 gramas. E é docinha. Aí, como eu tô na dieta, assim, sem comer porcaria, né? Doce, essas coisas. Eu trago goiaba pra loja. E suco também. Não, aqui, aproveitar. Como se diz, a colheta. Eu faço o suco de goiaba, entendeu? E trago pro serviço com adoçante também. É muito bom. Eu guardo a polpa dela e vou fazendo... Essas aqui eu vou comer. E vou fazendo suco durante a semana. E eu aproveito e trago pro serviço pra mim almoçar. A loja tá assim hoje. Eu ralavei tudinho hoje cedo. Hoje eu tô animada. Daqui a pouco eu vou trocar os manequins também. Bora lá. Desanimar é uma palavra que não pode existir. Mas precisa vender porque nossas contas não esperam. Vou parar aqui pra vir fazer a foto. Depois eu volto. Oi, gente. Voltei. Gente, é russa. Essa é a fato de derrubar. Coloquei essa outra saia longa. Olha pra você ver tanto que ela é. Eu sou baixinha, ó. Sobra tecido pra caramba. E essa blusinha preta. Ah, eu resolvi colocar o cabelo de lado, entendeu? Aí ficou assim, ó. Marrei essa fitinha. Aí, coloquei um colarzinho. Só pra não ficar sem nada. Aí ficou assim. Aí essa aqui eu já tirei foto. Agora eu vou colocar com aquela... Aproveitar que tá na... Fazendo foto. Eu vou aproveitar pra me fazer com a saia plissada. E umas outras saias que eu trouxe, entendeu? Que eu não fiz foto com elas ainda. Então eu vou aproveitar e vou fazer também com elas. Depois eu mostro pra vocês. Gente, coloquei essa saia plissada. Repare não, porque aqui tem uma sacolina do trocador aqui, ó. É pra colocar na cabeça pra não sujar as blusas. Fazer igual a Valesca. Ela põe uma sacolinha na cabeça pra não sujar as roupas de maquiagem. Aí eu coloquei essa blusinha... A mesma blusinha preta que eu tava, com essa daqui, ó. Eu bichar a saia plissada. Olha que linda. Pena que eu sou baixinha. Não cabe. Mas é muito bonita ela. Eu adorei, ó. Aí eu vou aproveitar e vou fazer mais outras fotos. Eu fiz com essa daqui também, entendeu? Pra aproveitar a blusa mesmo. Aí, ó. O que vocês achou? Deixa aí nos comentários. Eu tô adorando fazer fotos. Vocês nem imaginam. É muito bom. Indico pra vocês que ainda não faz, entendeu? Pois faça. Não tem coisa melhor. Agora eu vou fazer com outra roupa. Gente, voltei pra mostrar pra vocês mais o look. Gente, eu tirei mais fotos, mas não dá pra mostrar. Que eu tô tentando fazer mais rápido. Que toda hora chega um cliente aqui, entendeu? Então, tô tentando adiantar. Mas eu vou mostrar pra vocês essa saia aqui, ó. Ela é uma cinza. Ó, tô com barriguinha ainda. Mas eu tô tentando perder ela. Coloquei com essa blusinha t-shirt. Olha que gracinha. Fica super bonitinho. Aí eu já fiz sua foto com ela. Depois eu vou tentar deixar as fotos aí pra vocês verem, entendeu? Eu achei bonitinha. Então, tá bom. Vou dar uma pausa aqui pra continuar. Gente, voltei. Agora eu parei de tirar foto. Agora eu vou organizar a bagunça que eu deixei tudinho aqui. Colocar essas roupas tudo de volta no lugar, entendeu? Vou organizar isso aqui. E depois eu vou editar as fotos. Eu tô com o look pra trabalho. Coloquei essa saia. E a minha camiseta com a logo da loja. E descalço. Eu coloquei o ar no 18. Tá gelando aqui dentro. E eu vou tentar perder mais um pouquinho de peso. Pra ficar melhorzinho esse buchinho meu que não tá bom ainda. Mas graças a Deus eu fiz essas fotos, entendeu? Não fiquei com vergonha. Me amo do jeito que eu sou. Mas se eu puder melhorar mais, com certeza eu quero, entendeu? Agora eu vou organizar tudinho. E vou dar uma pausa pra me almoçar, entendeu? E depois eu edito as fotos. Depois do almoço. Aí eu volto com vocês. Vou mostrar meu almoço pra vocês. Ó, hoje eu vou comer beterraba, cenoura cozida, salada de tomate com alface, frango de molho e arroz. Eu não gosto de feijão. Porque feijão pra mim não faz muito bem. Porque eu não tenho vesícula. Aí eu então... E agora eu comecei a colocar mais verdura na minha alimentação, entendeu? Pra reduzir meu colesterol. E tá sendo muito bom. E vou tomar um suquinho de goiaba. Esse é o meu almoço de hoje. Oi, gente. Voltei. Gente, eu vou responder umas perguntas que me fizeram nesse vídeo que eu postei ontem, eu acho. É, foi o de ontem. A Débora Costa perguntou. Selma, a sua loja tem outras lojas do lado? Ou casa mesmo? Ó, da minha rua aqui, entendeu? Só tem eu e mais uma colega que fica mais acima, na outra esquina de cima, entendeu? Então só tem duas lojas de roupa. A minha e a dela que fica uns 500 metros da minha. E aqui do lado da minha casa tem uma igrejinha. E da mais na frente, na esquina, tem um supermercado. Do outro lado tem um atacadão de bebidas. Do lado de baixo tem um consultório de dentista. Do outro lado tem um supermercado. E logo na frente tem um açougue. Agora eu vou fazer um tour aqui pelas redondezas pra vocês entenderem, entendeu? Mas loja de roupa só tem duas mesmo. Porque a minha fica mais afastada do centro. O centro tá mais adiante. Ah, gente. Eu vou aproveitar também. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal da Lúcia Almeida. Ela tá pedindo pra vocês se inscreverem lá, entendeu? Dá uma forcinha lá no canal dela também. Ah, tá. A Rebeca Andrade, ela perguntou. Selma, eu até tenho vontade de fazer a chinela havaiana, decorada. Mas aqui na minha cidade não vende pérolas. Selma, fala um pouco do estilo pra homens. Gente, pra homem eu acho que é mais simples que mulher. Homem tem uns que é mais exigente. Mas nem sempre. Aqui eu trabalho com camisas gola polo. E gola careca. E manga comprida masculina. E calça. Calça e short. Eu trabalho com jeans e no brim, entendeu? Tanto é que eu trago bem pouca. Só tem duas araras de peças masculinas. Uma parte de camisa, a outra de short. E calças, entendeu? Calça eu pego mais calça no estilo... Mais estilo calça, entendeu? Que eles usam bastante. Tem vezes que eu trago social também. Bermuda eu trago ela na social. No brim social, entendeu? E ela no jeans. Então é muito mais fácil de atrapalhar. E a marca que eu trabalho de camisas masculinas, entendeu? Tem até na lista de fornecedor, tem ela. Ela é muito boa. Então os homens que compram essas camisas comigo, entendeu? Eles voltam pra comprar mais. Porque você pode tacar no tanquinho que ela não estica. Ela não pega aquelas bolinhas, entendeu? E não desbota a cor dela. Você tacar que boa. Porque do contrário, pode bater com sabão em pó que ela não desbota, entendeu? Desde quando eu comecei a loja, eu descobri essa loja. E sempre eu compro com elas. E lá só vende acima de 10 peças. Eles não entregam menos que 10 peças. Nem se você for lá, eles não vendem. É só 10 peças adiante. É muito bom. O material delas é muito bom. Sempre está lançando coleção. Eles é muito atualizado, entendeu? Então vale a pena. Ah, deixa eu ver mais aqui. A menina falou. A senhorinha Camargo disse que vai fazer um painel pra poder conhecer melhor as clientes. Gente, não tem coisa melhor. Se você fazer um painel das suas clientes, você vai entender o perfil dela, entendeu? E você não vai fazer mais tanta compra errada, se caso você faz, entendeu? Gente, então é isso aí. Eu vi só pra encerrar o vídeo mesmo. E você que não se inscreveu, aproveita aí, gente. Me ajuda aí. Vamos embora se inscrever pra não chegar aos 2 mil reais também, tá? E deixa o like pro YouTube mandar pra mais pessoas. Eu tô esperando uma menina que vai chegar do banco aqui, entendeu? Que ela vai... Vou colocar o Pix na loja. Depois eu conto pra vocês como é que funciona, entendeu? Ela ligou pra mim e falou que vai fazer uma visita aqui, a minha do banco. Pra ela colocar o Pix na loja. Porque tem pessoas que querem pagar com o Pix. E eu sou leiga no assunto, né? Esses dias eu mesma fiz um pagamento do Pix do Canvas. Eu consegui fazer usando o Pix. Mas ela vai explicar direitinho como é que funciona, entendeu? Pra mim tá podendo fazer pagamento com o Pix. Ela queria implantar... Vendas no boleto. Mas eu tô vendo aí também como é que vai ficar, entendeu? Pra mim fazer venda através de boleto bancário. Que é tipo assim, um venda a prazo, mas no boleto, entendeu? Mas eu vou ver como é que vai ficar isso aí também. Porque eu não decidi ainda, não. Hoje eu consegui fazer vendazinho. A menina levou a peça, entendeu? Ela levou pra experimentar na casa dela algumas peças. Ela vai comprar, né? Mas ela quer saber qual. Então, tipo assim, eu fiz um bag. Fiz uma bag hoje, entendeu? Porque as pessoas não querem ficar dentro do recinto muito tempo. Então ela pediu, não, se eu posso levar pra... Pra experimentar em casa quantas peças tem, entendeu? Quando tem certinho ela levou e depois na parte da tarde ela traz pra mim, entendeu? E vou vender do mesmo jeito. E vou fazer envio também pra uma outra cidade aqui próxima. Que a menina ficou de decidir até agora de tarde, entendeu? Quantas peças ela vai querer que manda pra ela também. Então tá fazendo assim. Então as fotos que eu tô fazendo, tá dando super resultado. Por isso que eu tô fazendo. Até a professora Aileen foi lá curtir no Instagram, entendeu? Depois vocês vão lá dar uma olhada também. Se a professora curteu, com certeza eu acho que eu tô num bom caminho. Sempre ela gosta de olhar as postagens que a gente faz. E aí todo dia eu tô fazendo foto. Hoje eu fiz trocador na loja. Adorei fazer trocador. Bom, isso eu faço mais vezes, entendeu? Mas eu tô fazendo toda... Todo dia eu faço postagem no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Status. Onde tiver direito de postar eu tô postando. Gente, tá dando super resultado. Eu tô conseguindo fazer vendas através disso, entendeu? Então tá sendo muito bom, graças a Deus. Gente, é isso aí. Pra esse vídeo não ficar muito grande. Pra passar a vocês, entendeu? Se tiver alguma opção de vídeo, deixa aí que eu faço pra vocês, entendeu? E fica a dica aí, ó. Vambora perder a vergonha. Começar. Cada dia fica melhor, entendeu? Vamos fazer foto. Se você não gosta de fazer no corpo, faz no tapetinho, entendeu? Mas faça. O importante é fazer, entendeu? Uma hora você vai conseguir fazer do jeito que você quer. Mas tem que tentar todos os dias. Tô tentando. Tentando mexer com o aplicativo, entendeu? Pra fazer cada vez melhor. Tá bom? Beijão pra todo mundo. A vocês que não se inscreveram, se inscreve. Quem já é sem inscrito, muito obrigado por tirar seu tempo pra assistir meus vídeos. E fique com Deus. Até um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.